Eu posso estar falando groselha aqui, tá? Estou correndo risco de falar groselha. Mas não teve um episódio com o BRTT que você deu uma buchutada nele no Twitter? Você deu uma discussãozinho. E eu? Um bagulhinho assim, meio, talvez, confiança em excesso, talvez? Nossa, mano. Teve, teve mesmo. Porque foi a primeira vez que eu escuto... Em relação à gameplay, o pessoal te conheceu naquele split. Em relação à rede social, o pessoal te conheceu ali. No primeiro split. Então, foi o primeiro split da Laude, isso daí. Então, é que você ganhou, aí o pessoal respeitou o seu gameplay. Mas antes disso, veio aquele tweet lá, né? Nossa, viado. Eu era louco das ideias, mano. É porque, pô, você não mandou pra qualquer um, né? Não, pega a visão. É o cara, a maior cara do cenário. Sim. Naquela época, tá ligado? Não, ainda é, pô. Ainda é o maior. Ah, e aí... Falei, foda-se. Falei, foda-se. Tipo, é que na época, eu pensava... Confiança ou engenhoidade? Eu pensava no meme, tá ligado? Falei, cara, velho, vou zoar ele. Vou zoar ele. Aí, mano... Era no dia que tava Laude contra a Pen. E aí, dois eram pra Laude. Falei, filho, é agora, mano. É agora. É o que tu falou, você lembra? Lembro. Falei assim, eu mandei mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, fala tal coisa, tá? E ela, tá. Falei, mãe, fala pro pai aposentar, por favor. Cara... Ele é meio maluco nessa ideia, né, cara? Ele meio lunático. Como ele combinou com a mãe dele. Mano, aí eu postei, velho. Começou a estourar. Estourar, estourar. Dois eram pra Laude. Eu suavão. Tava tranquilo, né? Não, tranquilo. Tranquilo. Geral rindo, pá. Dois a um. Aí eu falei, mano... Pelo amor de Deus. Não, tá suave. Dois a um ainda, gente. Vai ganhar. Perder um outro. Dois a dois. Comecei, ah, meu Deus. Vai dar merda. Vai dar merda. E eu rezando, mano. Eu lá atrás. Eu tava assistindo uns jogos deles, né, na sala. Falei, gente, por favor, por favor. Aí três a dois pros caras. Nossa. Eu falei, fodeu. E agora? Aqui voltou com força. Ele respondeu alguma coisa? Não, ele não respondeu nada. O Tim respondeu. O Tim mandou... Pindo pra caralho. Ai, meu... Mano, aí... Aí fodeu, né? Você já chegou a trocar ideia com ele sobre isso? Com o BTT? Com o BTT? Cara... Diretamente com ele, não. Mas eu já teve Cebolão. O primeiro Cebolão que eu ganhei, ele... O Baiano conversou com o BTT sobre isso. E aí, tipo assim, ele foi mó suave, tá ligado? Ele é suave com seus caras. Ele tá acostumado a receber essas provocações. É, e ele também falou, tipo, pô, o moleque é criança, nananã... Ó, tiradinha também. É. E aí eu tive sorte que no Cebolão... Mano, a final foi contra ele. Caralho. A final que foi contra ele, eu ganhei. Se eu não tivesse ganha, eu também tava fodido. Ele poderia desarar. É, e ele tava legal. Eu lembro que tinha três caras na minha live. Três caras pessoas e todo mundo me xingando pra caralho, véi. Falando que tava bizarro, mano. Tipo, bizarro mesmo. Não é complicado. Aí eu ganhei e ficou mais suave. Mas ainda não tava muito suave. E quando você foi pro Fluxo? Tipo, você chegou, tipo... Como é que foi o seu primeiro contato com o RTT, assim? Você já encontrou com ele e tal? Como é que foi? Eu lembro que... Nossa... Acho que a primeira vez que a gente foi se encontrar foi quando a gente tirou as primeiras fotos mesmo. Sabe? Aí a gente deu uma conversada, assim... Não sobre LOL ou... Não da vida. É, mas da vida mesmo, assim. Ele é da hora, né, mano? Sim, é muito suave, muito suave. Mas foi uma loucura que eu fiz, hein? É loucura isso aí, tá? Aí, pessoal, bônus de 200% em até 600 reais na Unicorn. Aqui embaixo tem um link lá no site que explica como você pegar o bônus. É só você entrar nesse link e lá vai estar explicando tudo. Aí vai ter o link da Unicorn bonitinho. Não precisa usar cupom nem nada. É só entrar no link. Ou então é só entrar lá no Mais Esportes. Tem um link lá da Unicorn também nas casas de apostas parceiras nossas aí. Beleza? Grande abraço. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!